Ladrão, cara de pau. Um velho conhecido da polícia volta a cometer crimes, dessa vez em Águas Claras. Ele furtou três condensadoras de ar-condicionado em um complexo gastronômico da cidade. E pra levar os aparelhos, o homem usou um carrinho de supermercado. Veja com Vivi Lira. As pessoas roubando a loja. O furto aconteceu na noite da última sexta-feira na Avenida das Castanheiras. Uma das mais movimentadas de Águas Claras. No vídeo, feito por uma mulher que passava pelo local, é possível ver um homem furtando ares condicionados de uma loja. Ela também filmou o suspeito fugindo tranquilamente com os produtos dentro de um carrinho de compras pela rua. Foi comunicado ao nosso centro, no nosso centro de operações da polícia militar, que havia um indivíduo que tinha acabado de furtar três aparelhos de ar-condicionado. E, imediato, nós tínhamos algumas viaturas na sua cidade, porque nós estamos implantando aqui, colocando as nossas viaturas de maneira que a gente fique próximo das estações de metrô, onde realmente nós possamos verificar a chegada e saída das pessoas da cidade. Minutos depois, a polícia encontrou o suspeito no estacionamento de um supermercado próximo, ainda com os aparelhos no carrinho. Um dos aparelhos foi localizado em uma área de mata enrolado em um cobertor. Não reagiu à abordagem. Duas equipes que estavam de serviço foram a seu encalço e conseguiram localizar nas mediações. Ele não reagiu e foi preso em flagrante. O homem em situação de rua foi levado à 21ª Delegacia de Polícia, onde foi autuado em flagrante. Na delegacia, foi constatado que ele tem um histórico extenso de crimes semelhantes. Pela região, vários comerciantes reclamam da insegurança. A gente fica um pouco mais inseguro, certo? Porque realmente a nossa loja nunca foi assaltada, mas já aconteceu de indícios de acontecimentos aqui da loja de perto, por exemplo. Vamos supor, os moradores de rua ficam na calçada, ficam querendo pegar água, essas coisas, mas de vez em quando a gente dá, né? Mas também é com aquele um pouco, como é que fala? Com um pouco de receio também, né? De caso aconteça alguma coisa, né? Então a gente fica meio que preocupado em relação a isso aí, né? A gente fica um pouco receiosa porque tem bastante aqui na porta da loja. Eles param, eles ficam perturbando. Pede água, pede suco. Então fica um pouco meio assustador pra gente. A gente gostaria de mais policiamento na área. A gente fica até com medo deles invadirem a loja e a gente fica um pouco assustada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, os furtos a comércio tiveram uma leve queda este ano. Foram 29 casos registrados no primeiro trimestre, comparado a 50 registrados no mesmo período do ano passado. Para combater a criminalidade, o Tenente Coronel fala do trabalho junto à comunidade. Os eixos de atuação é justamente o eixo parceria com a comunidade. Nós temos parceria com o Conselho Comunitário de Segurança da cidade. Nós temos parceria com diversas outras entidades, associações dentro da cidade. Como a Associação dos Moradores de Águas Cláudas também é um grande parceiro aqui da Associação de Batalhão. Imagine você roubar ar-condicionado. É, tô rindo de nervoso. Dá uma olhada nessa imagem aí. O camarada encostou do lado da loja, pegou um carrinho e saiu com um monte de ar-condicionado pela rua. Alguém viu, ligou pra polícia. Polícia Militar agiu muito rápido e ele está de volta pra cadeia. Sim, de volta pra cadeia. Porque já era um velho conhecido dos delegados de plantão, né? Ele está de volta. A gente espera que dessa vez ele fique um bom tempo.